E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Fim de semana prejudicado por frente fria. Baixa pressão atmosférica no Oceano Atlântico puxa tudo que está no continente para o mar. E de lá vem uma frente fria subindo e vai instabilizar o final de semana em todo o estado de São Paulo, mas entre a capital e o litoral. Ainda abafada a sexta-feira, já no sábado e no domingo, dá uma pequena queda na temperatura máxima. Não passa aí dos 30 graus no sábado até 28 graus no litoral e na capital. No domingo, 27 a 28 graus. E chuva a qualquer momento do dia, porque além das instabilidades da sexta-feira ainda pesadas poderem acontecer, as chuvas mais constantes vão acontecer entre sábado e domingo. Portanto, é um fim de semana que a gente não gostaria de ter. Continuar com aquele calorão, bom para a praia, para quem pode aproveitar. Justamente no sábado e no domingo muda tudo. Temperaturas caem um pouco, portanto, no interior. 34 graus hoje, amanhã e depois 30 graus. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. Um abraço a todos.